Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada também, Alteiro, por estar aqui. Vamos fazer duas perguntinhas para cada repórter, tá? Então, vamos iniciar a entrevista coletiva com o Meia Alteiro. Boa tarde, Alteiro. Priscila Moreira, do Razão Tocolô. A torcida vinha pedindo muito para você ser titular e aí você já teve duas oportunidades, no jogo contra o Goiás e no contra o Havaí. Quero saber como é que foi esse processo para você conquistar a confiança do treinador, do Voivoda, para ele te dar esse voto de confiança. Boa tarde. Primeiramente, treinar muito, me dedicar nos treinamentos. Agradeço a torcida porque na minha rede social também está me pedindo como titular e graças a Deus está acontecendo. Estou vendo mais minutos, estou muito feliz por isso. E acho que parte disso é a entrega que eu tenho nos treinamentos. O treinador está vendo isso e graças a Deus consigo entrar nos jogos. Já tenho dois como titular e graças a Deus os dois foi vitória. Independente se jogo ou não jogo, sempre quero o melhor para o grupo, para o time. Mas se eu estou em campo, é muito melhor. O seu contrato é por empréstimo até 2022. Mas do que depender de você? Você pretende continuar no Fortaleza? Sim, na verdade que meu contrato acaba agora, final do ano. Independente de mim, eu renovaria. Estou muito feliz aqui. Tenho grandes amigos aqui. Uma grande torcida também me apoiando. Quem sabe, nessa reta final dos jogos, possa renovar. E se não consigo renovar, fico muito feliz de fazer parte desse grande time. Boa tarde, Atero. Lucas Silva, do Globo Esporte. O Fortaleza passa realmente por um processo que ele teve que se reinventar ao longo da competição. Ele encerra o primeiro turno com 75% de chance de ser rebaixado. E agora ele sai da zona de rebaixamento, deixa a lanterna e volta a brigar por uma competição internacional. Eu queria saber de você como foi esse trabalho, tanto da comissão como da diretoria, o processo mesmo assim, o trabalho psicológico que eles fizeram com vocês, para fazer a equipe reagir de uma situação negativa e agora alçar o elenco, o time, a uma provável competição internacional em 2023. Na verdade foi um trabalho bem difícil. Bem difícil. A gente estava de último. E foi bem difícil. A gente se uniu mesmo, diretoria, comissão técnica, jogadores e com a torcida também. E fizemos o que tínhamos que fazer para poder sair da zona. Hoje em dia estamos praticamente já na Série A, vamos permanecer. E agora a gente continua sonhando em talvez uma Sul-Americana, algumas Libertadores, continuar somando para cima. Mas foi um trabalho bem forte. É bem difícil. A gente se uniu mesmo. Fizemos várias reuniões, falamos, falamos muito. E a gente conseguiu. Hoje em dia a gente está muito feliz pelo trabalho que a gente vem fazendo. E como está o processo de adaptação do Otero à cidade, ao clube e principalmente ao esquema tático do Voivoda? Na sua primeira coletiva de apresentação, você disse que o fato de ele ter conversado contigo foi um fator primordial para você vir ao clube. E que ele não te prendia em uma só posição. Você jogava pela direita, pela esquerda, fazia ali o meio também. Então, como é que está esse processo de adaptação ao clube e à cidade? E também ao esquema tático do Voivoda, que passou também por esse processo de ter que se reinventar ao longo da competição. Sair de um 3-5-2 para o 4-4-2. O que é isso? O jogador me usa mais de meia e vem falando comigo sempre. Hoje em dia eu tenho mais participação. Mas ele sabe, ele fala comigo, sabe o que eu posso fazer com a bola, mas preciso também me doar e correr para ajudar o time. E isso é o que eu venho fazendo. Isso é o que eu tenho que fazer para conseguir jogar. E graças a Deus estou me adaptando muito na forma do treinador jogar para conseguir jogar. Alteiro, boa tarde, Pedro Pinheiro da Band. Boa tarde. Você já falou aí que você é um jogador que se dedica muito, que se adaptou muito rápido. Mas desde que você vem entrando, você chegou nessa última jornada de transferência e pelo visto chegou bem. Você vem entrando no começo muito no segundo tempo, mas agora está ganhando a oportunidade como titular. Como é que você avalia esse momento que você está vivendo aqui no Fortaleza? Eu acho que é um bom momento para mim. Acho que é um bom momento para mim. Desde que eu cheguei estava jogando pouco, entrando pouco. E eu amadureci muito nesse sentido. Porque antigamente se eu não jogava, eu meio que largava, não treinava bem. De repente tinha a oportunidade de jogar e não estava bem. Hoje em dia não. Hoje em dia me dedico nos treinos, independente se jogo ou não jogo. O importante é o time. E sempre que tenho a oportunidade de jogar, seja 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, venho entrando e fazendo as coisas bem. O treinador já falou comigo isso. Por isso estou ganhando espaço como titular. E pretendo continuar me dedicando nos treinamentos para conseguir jogar mais vezes. Vocês agora estão tendo um momento muito importante. Vocês estavam vindo de uma sequência de jogos muito grandes. E agora teve essa parada de uma semana, de um jogo para outro. Como é que está sendo essa preparação? Já avisando o próximo jogo, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E como isso é importante para vocês jogadores, até pela questão do descanso. Sim, a gente sabe que é muito importante essa reta final. Independente se já estamos praticamente mantendo o time na Série A. Mas mesmo assim é uma reta final muito difícil. E a gente pretende sonhar, como falei, com uma libertadora, uma sul-americana. E a gente tem que se doar o máximo, descansar. E no jogo a gente tem que se doar para o melhor do time. Boa tarde, Atero. Anderson GV do Futebolês. Vocês agora, nessa ascensão no campeonato, têm um confronto direto. A briga pela pré-libertadores enfrentando esse América Mineiro lá na Independência. Um time que ganhou do Fluminense no Maracanã. É um time bem chato de ser jogado. E você conhece bem a América Mineiro. Já esteve lá pelo Atlético e tal. O que é que você espera desse jogo sábado? Fortaleza vai ter muita dificuldade realmente? Eu acho que a gente tem dificuldade em todos os jogos. E a América Mineiro, da mão do Mancini, está sendo bem difícil. Estão jogando muito bem. Ganharam do Fluminense lá no Maracanã. E a gente vai trabalhar essa semana, esses dias, para fazer um grande jogo. A gente também tem a qualidade, tem jogadores, grandes jogadores, para ir lá em BH e fazer um grande jogo. E também vir com os três pontos. Essa é a nossa mentalidade hoje. Fazer as coisas direito para a gente vir e voltar para casa com os três pontos. Obviamente vai ser difícil, mas a gente tem qualidade e jogadores muito bons para chegar lá e fazer um grande jogo e trazer os três pontos. Ano passado, o Fortaleza terminou o Brasileirão na quarta posição. E trazendo um dado curioso, nos 12 primeiros jogos agora do segundo turno, o Fortaleza fez 26 pontos. Ano passado, nos primeiros 12 do campeonato, dessa campanha que terminou em quarto lugar, ele fez 24. Então, a campanha desse ano, essa recuperação do Fortaleza, está melhor do que a campanha inicial do ano passado, quando o time terminou em quarto lugar. Além da chegada dos reforços, a que você atribui essa alavancada do Fortaleza dentro da competição? Sim, está sendo muito boa essa recuperação que a gente teve. Como eu falei, foi bastante difícil. Eu acho que não só foram os reforços. Obviamente está dando certo. O Galhari está jogando muito, o Sacha, o Pedro Rocha. A gente está ajudando, mas eu acho que os que já estavam, estão fazendo um grande trabalho também. E a gente chegou para dar competitividade no time. Eu acho que antigamente não tinha... Tinha um time muito curto. E hoje o treinador tem mais opções de jogadores. E eu acho que isso deu competitividade no time para jogar. E todo mundo está se dando bem. Eu acho que essa recuperação nossa no segundo turno foi por causa disso. Eu até era aqui, Mário Kempis, do Bloco do Kempis. Eu queria tirar uma dúvida com você. Eu não sou muito acostumado com esse estilo do Voivoda, porque todo jogo muda a escalação. Eu queria saber como é para vocês. Ele chega para vocês e dizem, olha, você foi muito bem no jogo passado, mas não, hoje eu vou colocar outra pessoa. Se eu pudesse só falar para ele, porque às vezes a gente tem... Eu até brinco com o Anderson, às vezes lá no futebolista. Não, a escalação não tem como você adivinhar. Ele vai mudar. E ele muda mesmo. Eu queria saber como é esse diálogo com vocês, porque aparentemente vocês aceitam de bom. O Galhardo já falou aqui que o Voivoda chegou e disse, olha, você não vai jogar todos os jogos. Eu queria saber de você como é que ele chega no vestibular. Você demorou para entrar de titular, só entrava às vezes, mas quando foi titular eu acho que dava para ficar mais tempo. Eu acho que é possível ficar, mas aí eu acredito que também ele vai mudar. É, na verdade que, como você falou, não dá para adivinhar quem ele vai colocar, só no dia dos treinamentos. E dessa forma já o jogador que vai jogar, que sabe como vai jogar, já se readapta ao que ele quer, as funções que o treinador quer que ele faça. Então a gente, na semana, já trabalha muito bem isso, para o dia do jogo sair da melhor forma. Ele, pelo menos comigo, não fala se eu vou jogar ou não vou jogar. Nos treinamentos já dá para ver quem vai jogar. Então aí você já tem que ter cabeça para saber quem vai jogar, quem faz um grande jogo, grandes treinos, porque às vezes você não treina bem, não treina bem, ele te tira do treino e coloca outro. E eu acho isso muito bom, que dá competitividade, que você não pode nem vacilar nos treinamentos. Então é isso, eu acho que ele, na semana, já coloca o time e você tem que se readaptar às funções que ele quer. Eu queria que você falasse, o Anderson falou sobre o jogo contra o América. Há um clima de que é uma decisão, é um jogo decisivo, que se vencer tem tudo para seguir firme, buscando uma vaga na pré-libertadores. Para vocês existe isso, esse jogo realmente? Ou vocês dizem assim, não, se a gente não ganhar, a gente ainda tem tempo para recuperar? Ou vocês encaram como se fosse realmente uma grande decisão? Não, a gente já chega no bestiário falando que é uma grande decisão. Já escuta vários jogadores falando, aí vai conversar com o jogador e já, ou tem que ganhar sábado, é um jogo importante. Então a gente está vendo como uma grande decisão, sim. Um confronto direto que a gente possa ir lá, ganhar, porque vai ser difícil, mas a gente tem, como eu falei, jogadores muito bons para chegar lá e trazer os três pontos e continuar se sumando. Finalizamos a entrevista coletiva com o meu, Otero. Otero, muito obrigada. Valeu. E obrigado também pela presença de vocês. Boa tarde. Boa tarde.